E foi lançada hoje mais uma etapa da campanha Políticas de Equidade para Tratar Bem de Todos. Desta vez, o foco está na atenção à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Conscientizar profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde para qualificar o atendimento a mulheres lésbicas e bissexuais. Essa é mais uma etapa da campanha Políticas de Equidade do Ministério da Saúde, que busca valorizar o direito à saúde de populações em situação de vulnerabilidade. A Conselheira Nacional de Saúde e representante da Liga Brasileira de Lésbicas, Verônica Lourenço, explica os benefícios dessa política para o público LGBT. Essa campanha vem empoderar as mulheres, porque a partir do momento que você se vê no lugar do não preconceito, no lugar de disseminação da sua cidadania, você se fortalece, inclusive para se cuidar, para acessar os serviços, para ir atrás das suas demandas na saúde. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 68 mil mulheres maiores de 10 anos foram vítimas de violências no país em 2014. Nesse total, estão inseridas as mulheres lésbicas e bissexuais, que também são alvos de violências motivadas por homofobia, como revela um relatório desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos. O levantamento apontou que quase 5 mil pessoas foram vítimas de violações de caráter homofóbico no país em 2012, sendo que quase 38% desse total eram lésbicas. A campanha lançada hoje busca qualificar o atendimento e acabar com esses estereótipos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, ressalta que esse é mais um esforço que se incorpora à Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, criada em 2011. Nós não podemos aceitar nenhuma forma de exclusão, nenhuma forma de preconceito. Nós não podemos deixar de cuidar integralmente e precisamos articular lá na ponta os trabalhadores que cuidam da saúde das pessoas, seja nos municípios, seja nas unidades estaduais públicas, seja nos hospitais filantrópicos, enfim, na universidade, aonde as pessoas são cuidadas, elas poderem serem acolhidas e tratadas de maneira integral. Então, vamos lá.